Música paraense viveu ontem uma noite de gala e de muitas homenagens com a entrega do primeiro prêmio Amazônia de Música. A missão de promover o reconhecimento de artistas regionais, incentivar o lançamento de novos produtos e criar conexões entre os criadores da arte musical foi feita com sucesso. Daqui a pouquinho você vai acompanhar como é que foi essa grande programação no Teatro da Paz.